E aí, Rafa, praia ou piscina? Eu acho que praia. Eu também. Cá estamos para responder as nossas perguntas, né? Dos favoritos. Sim. Do que a gente prefere de cada coisa. Então eu vou abrir aqui a caixinha agora e a gente vai responder. Sim, mas não dá mais pra vocês perguntarem, só pra gente responder. Nosso doce, provavelmente o nosso doce favorito. Rafa, eu não gosto de doce. Vocês acreditam nisso? Eu não gosto de doce, mas... Mas tem um que ela faz e ela gosta. Sim, brigadeiro. Meu brigadeiro, só meu. E eu também amo o brigadeiro dela. É bom demais. Acho que, aliás, sorvete e brigadeiro são... Bom, é... Vou começar a responder, tá? É... Bom, você já enrolou muito. A gente não vai ter tempo pra responder. Tem que começar de novo. Agora vai. Eu prefiro manhã, no final de semana. Quando não tem aula, né? É, no final de semana. Mas dia de aula eu prefiro a noite, que a noite não tem aula. Eu gosto da noite, gente. Eu sou curuja total. Podia fazer tudo até de madrugada, sempre. Bom, a viagem que eu fiz, que eu mais amo, o lugar que eu mais amo no mundo é Maldivas. E você, Rafa? Eu quero conhecer Maldivas, muito meu sonho. Mas o lugar que eu mais gostei de ir foi Paris, Londres e Miami. A gente tem shih tzu. Sim. Nós temos. E a gente ama. Na nossa casa. E também a Rafa tem na casa da mãe dela. Temos shih tzu, né? Nas duas casas. Sim. Mas o nosso sonho é um... Golden! Papai! Então essa foi a melhor. A Rafa falando de lojas, Rafa. Só se for loja de, sei lá, de chocolate. Não, chocolate você nem gosta. Não. De brinquedo. De mais o quê? Brinquedo e fidget. Entendi. Lojas. Não aguento. E aí, difícil agora, né? A gente gosta dos dois. Mas eu gosto muito da Disney, porque tem muitos parques, muitas coisas, muita diversão. Só que também gosto de banho por causa das lojas. Tem mais coisa pra fazer, mas... Lojas, Rafa, você odeia! Acabamos por hoje. Outra gente responde mais. Porque a Rafa... Para! Não, não vou dormir. Vai dormir, Rafa! Para!